Eu fico arquitetando como fugir Do teu poder de seduzir Desse teu jeito de me olhar É que me conheço E me aflige ficar em suas mãos Que é meu desejo Num paradoxo gostar temer Dormar meu corpo Meus pensamentos levar Pra outra dimensão Vou e retorno Bem que eu tentei me iludir Achando que seria tudo casual Nem você sorrindo e me revira o mundo Agora vou por onde teu sorriso me guia Bem que eu tentei me iludir Achando que seria tudo casual Vem você sorrindo e me revira o mundo Agora vou por onde teu sorriso me guia Eu fico arquitetando como fugir Do teu poder de seduzir Desse teu jeito de me olhar É que me conheço E me aflige ficar em suas mãos Eu descobri minha voz assim Cantando Né? Literalmente Cantando a musiquinha do videogame Depois a propaganda Depois a abertura da novela Depois a música que meu pai tava cantando outro dia Que não sei o que E aí eu fui cantando Fui cantando Fui cantando Fui entendendo que eu sabia fazer aquilo Que o meu ouvido funcionava muito bem E fui testando essa voz Os limites E testo até hoje os limites da minha voz Então eu descobri muito cedo Eu descobri bebezinha Eu já fazia dó, ré, me vai falar se dó Então era uma coisa assim Eu descobri logo de cara É a minha natureza Tanto que quando eu descobri que isso era uma profissão Eu falei, quê? Pra mim isso era viver Foram 30 anos pra criar Tantas Alices, né? Vou botar aí uns 15 anos de carreira Porque eu comecei cedo E eu estudei muito As coisas que eu Pelas quais eu me interesso E É até uma questão, assim Eu mudo muito Mas existe um fio condutor Assim Por mais difícil que seja de enxergar Tão cedo na carreira de um artista O que une todas as faces dele Dá pra ver O mais difícil que seja E Criar todas essas Alices Foi um processo Muito forte De reconhecimento Das fases da minha vida E As minhas formas de entender Naqueles momentos Cada fase Como ela passou Como ela aconteceu E Cada álbum se passou Em um momento De crise Diferente E crise Tem origem Em conflito Em bifurcação Né? Em escolha Então Electra, por exemplo Que foi o último álbum Que eu lancei Surgiu do contexto Sócio-político Econômico Cultural Do Brasil Junto com questões Minhas E uma transformação física Importante Que foi raspar a cabeça Né? E aí agora Já tô me reconstruindo novamente Pra ver uma outra Um outro personagem Provavelmente Mas é bem complexo Na verdade Essa é uma das perguntas Mais difíceis de responder Sabe? De onde vem todas Essas Alices Da mesma Me dê motivos Pra olhar pra trás Eu tive tantos Pra te esquecer Você não teve amor Mas eu confesso Que foi bom demais Te ver ligar E não te atender Você que me ensinou Eu te avisei Uhulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Eu já não sei se você lembra, mas Eu fiz de tudo pra você me ver Pra não te esquecer E tudo que eu fiz ficou pra trás Como se nada fosse te prender A vida te ensinou Eu te avisei Eu gosto de misturar as composições com as interpretações Até porque eu não gosto de ser apenas intérprete Nem me manter cantando apenas o que eu fiz Até porque eu tenho necessidade de me expressar através das palavras dos outros E momentos de vida dos outros também Que cruzam com os meus Que tem a ver Porque isso traz uma riqueza muito grande Pra uma intérprete, sabe? Pra uma cantora Então quando eu quero contar uma história Eu não tenho só a minha caneta dentro Eu tenho outras canções Que podem contar essa história Cada disco que eu faço É uma história a ser contada Tem uma jornada a ser contada A ser vivida ali naquele disco O foco é a narrativa É contar uma história É interpretar O foco é sempre esse É muito dramático Tem uma relação muito forte com as artes cênicas Então eu escolho as coisas muito pelo viés das artes cênicas Pelo pensamento Pela maneira de pensar Do teatro Como uma história a ser contada A ser vivida A ser interpretada Através de todo tipo de linguagem Que eu tiver acesso Então eu sempre tenho uma história pra contar Faz tanto tempo sem você Mas não me resta o que fazer Você já foi embora Lembrar daquilo que falei Eu te confesso que errei Você me deu um fora E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E o destino é meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Aconteça comigo Eu realmente sou influenciada pela energia do público Eu vejo o que está acontecendo Assim, o artista que é atento Sabe o que está rolando, entendeu? Às vezes você olha assim pro rosto das pessoas E você sabe o que está acontecendo Às vezes você chega numa cidade Teve uma determinada cidade que eu fui Do interior, do interior, do interior Em que eu cheguei E eu senti uma certa catarse E eu senti o público emocionado Por estar tendo aquele espaço Porque a repressão É tanta Pra gente ser Sabe A gente A repressão é tanta Que aquelas pessoas estavam precisando daquilo Então eu atendi um por um Depois no camarim E foi praticamente um passe Era uma coisa que precisava acontecer Porque aquela cidade Aquelas pessoas dentro daquela cidade Precisavam muito daquilo Então assim, o público é 70% do que a gente faz Agora quando a gente fala em público É o que eu estou falando Público pra mim Não é número em Spotify Porque eu não sou dona do Spotify E não sei qual é desse negócio Entendeu? Não é número de YouTube Não é número de plataforma Quando eu falo de público São as pessoas que estão ali com você Vai ter dia que vai ter três pessoas Não interessa se você é a maior Se você constrói Toda a sua obra Tudo que você faz Com a ajuda E com o trabalho Com o material humano Que te cerca E prestando atenção Nas pessoas Você vai viver Pra sempre A sua obra vai viver Pra sempre Entendeu? É que as pessoas estão muito assim Hoje, amanhã Agora Hoje, amanhã Agora Tudo é pra ontem Entendeu? E tudo é like Tudo é não sei o que Imagina antigamente Que tinha vaia No festival da canção Entendeu? Que as pessoas eram vaiadas Pelo maracanazinho Porque sei lá Entendeu? Aí você recebe uma vaia dessa Acabou a sua vida? Se tivesse no Instagram A opção vaia Você ia saber o que que é Você ia sentir na pele O que que é Ser vaiado Entendeu? Por uma questão Política, social Pessoalmente Você sabe o que é isso? Lidar com fã Lidar com pessoas Sei lá No seu camarim Tendo uma crise nervosa De verdade Você tá sozinho com a pessoa A pessoa tem uma crise nervosa Na sua frente Você é responsável Por aquilo Então tipo Quando você pergunta de público Eu digo Eu sou Eu só existo E eu sou E eu existo E eu vivo Por conta Do público A música Ela é fundamental Fundamental Pra tudo isso Pra ligações neuronais Do bebezinho Pra o aprendizado Da criancinha Pro Desabrochar Do adolescente Pro despertar sexual De uma menina De um menino De todo mundo Pro despertar cultural Político De muita gente Pra identidade De um povo De uma etnia A música Ela é fundamental Pra tudo isso Na prática Na prática É uma questão prática Não é uma coisa assim Cultura É legal Não Não é só legal É fundamental É isso que eu penso Todos os desejos Perdidos Esticados na areia fina Eu te adivinhando E você vindo Me trazendo tudo O que eu preciso O coração macio Tudo o que é possível Tudo é permitido Sem grade Sem chave Tudo o que é verdade Todo o corpo arde Eu não quero medo No alimento dos covardes Toda essa miragem Essa vaidade Todo mundo é feito De uma alma Você carne Todo mundo é feito Forjando intimidade Tudo o que é perfeito Dá defeito Sedultade